Começa agora para toda a região o TVR Auto, o maior e melhor programa de vendas do setor automotivo. Se você quer comprar ou vender um carro, se você está procurando uma boa oferta, as melhores lojas estão aqui. Serviços, as maiores empresas estão aqui no nosso programa também. Aliás, o programa é sensacional, está começando agora, aqui na TVR, o TVR Auto. Vem com a gente! Vem com a gente! Quer pagar um pouquinho por mês? É pra já! Veículos com entrada de mil reais e parcelas a partir de 499. Quer facilidade pra pagar? É pra já! Veículos com entrada em até 12 vezes e financiamento em até 60 meses. E mais, crédito aprovado na hora e financiamento especial para aposentados, pensionistas e autônomos. Não espere mais. Operação É Pra Já, exclusiva em automóveis. Tudo pra você fazer o melhor negócio e sair de carro novo agora. Confira nossas ofertas. Pra que esperar se você pode comprar seu carro novo agora? Operação É Pra Já, rolando aqui na exclusiva, pra você não perder a chance de trocar de carro nesse momento. Quer ter uma ideia do que você vai ver chegando nessa loja, porque são muitos carros? E olha, além disso, da visão dos carros que você vai ter chegando aqui, posso te adiantar o seguinte. Tem carro com zero de entrada, tem parcelas a partir de R$ 499 e ainda você começa a pagar só daqui a 60 dias. Tudo isso é operação É Pra Já, pra você. Então vem comigo. Pensa no CD bonito, bacana e aquele motor que você pode confiar. Tô falando de Toyota, tô falando de Corolla e esse daqui é um XEI 2.0 automático, bancos em couro, tem comando no volante, carro completinho. Gente, dá uma olhada por dentro como tá bonito. Baixíssima quilometragem ainda, viu? E segundo dono, precinho especialíssimo. Entrada e parcelas de R$ 899. Gostou? Quer começar a negociar da sua casa? Chama o Maurício no WhatsApp aí, através do número que eu vou passar pra você agora, que é o 998 15 1269, exclusivo. É claro que dá. Você tá à procura de um C3? Que tal, ó? Dá uma olhadinha, esse trem C3 lindão, completo e com baixa quilometragem, um 2013 aqui no exclusivo esperando por você, gente. Ó, é um automático, completaço, com aquele preço mais especial pra você. Aquela entradinha e parcelas de R$ 799, viu? Tá bonito por dentro, tá bonito por fora. Bancos em couro, com detalhe todo especial, automático, carro de primeira, gente. Então, ó, vem pra cá que tá na exclusivo aqui, é claro que dá. E tem Etis aqui na exclusivo pra você, dá uma olhadinha que o carro tá muito bonito, é um 2017, o 1.3, completaço, automático, comando no volante. Dá uma olhadinha, gente. Carro bacana, viu? E aquele preço mais que especial. Uma entrada e parcelas de R$ 899. A gente tá falando de um Etis Sedan bonitão, olha só. Bonito por dentro, bonito por fora, tá aqui esperando por você na exclusivo. É claro que dá. Operação é pra já, é aqui na exclusivo pra você trocar de carro agora. E tenho aqui agora um Uno bem bacana, gente. Olha só que é um 2016, baixa quilometragem, completinho. E aquele precinho mais que especial pra você. Entrada e parcelinhas de R$ 599 nesse Uno Vivace lindão. Agora você gostou, não gostou? Então venha, conheça de perto porque vale a pena. Um Uno bacana pra você. E outra, você pode comprar sem entrada. É, nesse carro você pode também comprar sem entrada. Aqui é um lugar que dá negócio e com certeza a operação é pra já. É pra já pra você trocar de carro porque aqui é claro que dá. Mais um carro que você pode comprar sem entrada. É o caso desse Celta 2011, tá? É um Celta Life 2011. Sem entrada, parcelinhas de R$ 599. Curtiu? Vem que a operação é pra já. É pra já pra você trocar de carro nesse momento. Não adiar mais aquela ideia de trocar de carro. Aqui na exclusivo você sabe que eles fazem tudo pra você poder trocar de carro agora. Agora, a operação é pra já é na exclusivo. Já escolheu seu carro? Com a operação é pra já é claro que dá pra você trocar de carro agora. Chama o Maurício aí no WhatsApp e comece a negociar da sua casa através do número 99815 1269. Faz sim, hein? 99815 1269. E a exclusivo está em dois endereços. Confira. Exclusive automóveis em Sorocaba e Itu. Auto 7354 está com o carro que você está procurando. Quer conferir? Senta no sofá. Aguenta aí que eu tenho certeza que você vai gostar dos carros que eu vou te mostrar. Tem um site também. Entra lá, autosetveículos.com.br Vem comigo que eu vou te mostrar muito esse carro. E pra quem está procurando uma picape compacta, que tal uma Staveiro Cross 2013? Isso aqui está bonita, hein, gente? Bancos em couro conservadaça. Está aqui esperando por você na Auto 7354. É top de linha, com volante multifuncional. E você que está preocupado aí como é que vai fazer, como é que vai ser o negócio, o pessoal aceita o seu veículo na troca. Olha só, pra facilitar a vida pra você. E é claro, as melhores condições, aquele precinho que cabe no seu bolso, tudo isso você encontra aqui na Auto 7354. Então não demora, vem conferir de perto. E você que está procurando Sandero, Sandero de uma cor lindíssima, a champanhe, gente, dá uma conferida aí que eu sei que você vai gostar. Essa daqui é 1.6 2013. Completíssima. Olha que carro bacana, compacto. Você vai gostar da cor e também da conservação desse carro que está legal, viu? A entrada pequenininha e as parcelas de R$ 5,99. Entrada e parcelas de R$ 5,99 nesse Sandero bacana aqui, ó. Só falta você aqui na loja, hein? Você está procura de um carro espaçoso pra família, único dono, conservadíssimo. Que tal uma ideia adventure? Gente, dá uma olhadinha, está muito bacana. É uma 2014, cor bonita também. E olha, está numa condição super especial. Se você está curioso, já vou te passar o WhatsApp pra você chamar aí e pedir mais detalhes, tá? 991-754-684. Essa ideia é linda e você merece um carro bacana, um carro bem conservado. Ele está aqui, então vem pra cá. Você que está à procura de um sedã num ótimo custo-benefício, num precinho que cabe no seu bolso, esse Honda Civic, eu vou te falar que é o seu número, gente. Está bacana. Bancos em couro. É um Honda Civic 2006 impecável. Uma oportunidade única pra você adquirir um sedã legal. É claro que está aqui esperando por você na Auto 7354. Se você gostou, chama no WhatsApp 991-754-684. Ou vem até aqui a Rua 7 de Setembro e conhece de perto porque sempre vale a pena, né, gente? Vem. Na procura de um Uno, um carro compacto, econômico, é claro que você encontra também aqui na Auto 7354. Uno Vivace. Gente, dá uma olhadinha que ele está bacana. No ano 2014, pequena entrada e parcelinhas de R$ 599. É um carro bacana pra você ter no dia a dia, pra você não gastar muito de combustível. E é um carro confortável também. E está aqui, né? Está esperando por você. Não demora. Prontinho? Já escolheu o seu carro? Então chama no WhatsApp, já pede pra reservar, fala que você está vindo pra conhecer o carro de perto. Olha aí, anota aí. 991-754-684. 991-754-684. É aqui na Rua 7 de Setembro, 354. Que fica a Auto 7354. Só falta você aqui. Estou te esperando. Chegou a hora de falar da Premium Semi-Novos. Tem carro sem entrada, com entrada pequenininha, parcela lá embaixo, aceita o seu carro ou moto. Serão bem avaliados na troca por um Semi-Novo de qualidade. Afinal, estamos falando de Premium Semi-Novos, mas não confunda as lojas. É na 7 de Setembro, número 301. E tem WhatsApp pra mandar mensagem agora. 15 9 81 90 0158. Hora de oferta. Olha esse Ford Ka, minha gente. Que carro lindo. Um Ford Ka, preto bonito, 1.0 Flex, ano 2012. Tá bacana esse carro, hein, gente? Vai olhando aí. É o carro sem entrada. É o carro sem entrada que você procura. E a parcela que cabe no seu bolso. 599, vou repetir, parcela de 599 nesse Ford Ka sem entrada. Tem que correr, tem que correr pra loja. Vai vender rápido. Ou então manda mensagem e diga, reserva esse Ford Ka pra mim. 981 90 0158. É a Premium Semi-Novos. Fiat Uno. Fiat Uno é um carro clássico bacana. Esse aqui é o modelo Way Uno. O Way é Flex 1.0, ano 2015. Tá bem conservado esse carro. Aí você me diz, mas eu não tenho dinheiro pra dar entrada. Então, meu amigo, minha amiga, aí vai a boa notícia. Esse carro tá sem entrada. É isso mesmo. O carro sem entrada. O carro que você sonha em ter. Então, agora é hora de realizar. Dá até pra trabalhar com o aplicativo com ele. Ganha uma grana extra. Carro sem entrada. Fiat Uno. O Way é Flex 1.0. Econômico esse carro. Então, faz o seguinte. Vai mandar mensagem agora pra loja ou vai direto pra lá. Na 7 de setembro, número 301. Olha bem na fachada. Premium Semi-Novos. Quer WhatsApp? Vou passar. 981 90 0158. Liga. Manda mensagem. Informe-se. Porque nessa condição vai vender bem, bem rápido. Volkswagen Gol. Ah, esse aqui é o Power 1.6. É potência pra você. Olha que carro lindo. 2006 Flex. É o carro quatro portas. É aquele go-seat. Um modelo diferente. E ele tá sem entrada. O quê? Sem entrada? Sem entrada. E as mensais? Carimba e as mensais de 699. Parcelinhas de 699. Nesse Gol é o carro que você tava querendo. É o carro pra você deixar bonito, incrementado. Colocar a roda, o som. Sair e curtir com os amigos. Ou então é o seu primeiro carro. Você, mulher, que é o primeiro carro. Gol é o carro pra família toda. É quatro portas. Tá bonito, né? Gostou dele. Então faz o seguinte. Manda mensagem agora. Entre em contato no 15981 90 0158. Pode conferir também na internet. Premium Semi-Novos.com.br Esse aqui é um Chevrolet Prisma. Olha que carro bonito. Prata. Prata é uma condomita. Não envelhece. E esse modelo desse Prisma é aquele top, topzera mesmo. LTZ. É 2014. É um carro novo, gente. 2014. Tá bem conservado. É o LTZ modelo dele. Chevrolet Prisma. Gostou desse carro? Que eu sei que você gostou. Tá olhando. Tem um amigo que gosta? Tá vendo essa imagem agora aí? Na internet, no Instagram, no Facebook. Ou alguém mandou pra você pelo WhatsApp. Então já marca um amigo. Manda pra um conhecido seu que tá procurando um carro bacana. É a Premium Semi-Novos. Preço imbatível. Condição especial pra você. Levar esse Prisma. 2014 modelo LTZ. Tá bonito, hein? Esse vai vender rápido. Corre! Honda Fit. Que carro lindo. Honda Fit. Branco. Bonito. 2014. Imponente. Afinal, é um carro com a tecnologia japonesa. Carro que não dá trabalho pra ninguém, gente. Por quê? Porque é um Honda Fit. É 2014. Tá novo, novo esse carro. Olha só por dentro. Olha que carro lindo. O preço tá muito bom. Preço muito bom. Quer conferir? Manda uma mensagem agora. 1598190158. Diga, eu vi o vídeo. Estava lá. Mostrando um Honda Fit eu quero pra mim. E ele vai ser seu. Ele vai ser seu. Então, não perde tempo. E vai fechar negócio agora com a Premium Semi-Novos. Olha esse Fox. Carro alto, bonito, bacana. Volkswagen Fox. Ano 2012. 1.0 Flex. É econômico esse carro. Com uma pequena entrada. E parcelinhas de... O quê? Só isso de parcela? 659. Uma pequena entrada dá pra parcelar no cartão de crédito. E a parcelinha de 659. É um carro 2012. É um Fox. Volkswagen Fox. Tá bonito esse carro, hein? Gostou? Preto, bacana. Vai fazer sucesso. Se você é solteiro, é bacana. Agora, se você é casado, tem família, é espaçoso também. É um carro econômico. Então, vale a pena levar. O que passe a linha de 659 num Fox como esse, você só encontra na Premium Semi-Novos. Manda mensagem agora, hein? Estamos esperando você. 981-90-0158. Ou então, venha direto para 7 de setembro, número 301 no centro, em Sonocaba. Esse carro vai ser seu. É o Fox que você sonha? Vem. Vem realizar. O Volkswagen Polo é um carro clássico, gente. Completinho, flex. Ele é 1.6, é potência. Ano 2013. Um Polo. O Polo é um carro sensacional. E esse tá lindo, lindo. Bem conservado. Uma pequena entrada e parcelinhas de 699. É a parcela que você procurava, não é verdade? Tá procurando parcela baixa? É na Premium. 699 de parcela num Volkswagen Polo. É, vou repetir. 1.6 completinho, flex. Ano 2013. Tá bom, hein? Tá boa a condição desse carro. Ele tá bonito. Então o que acontece? Vai vender rápido. Vai vender muito rápido. Então tem que correr agora ou marca o amigo, marca as pessoas da família. Eu quero esse Polo. Ele vai ser meu. Ele com certeza será seu. Porque estamos falando da Premium, sem novos. Boa condição. Tem uma moto? Traga. Tem um carro? Traga. Serão bem avaliados para você sair da loja com esse Polo incrível. Fiat Uno. Olha esse carro, gente. Fiat Uno. Muito bonito, hein? Que bacana. 2015, novo, novo. Não, não. O que é isso? Tá errado aqui, gente. Tá errado. Sem entrada. Esse carro tá sem entrada. Eu posso falar isso nessa propaganda? Eu vou falar, hein? Carro sem entrada, gente. Fiat Uno sem entrada e parcelinha de 699. 699 de parcela para curtir com a família, com os amigos, para ficar numa boa. Porque é um Fiat Uno 1.0 Flex. Tá bacana demais esse carro. Olha que lindo. Prata. É demais. Ó, fazer o seguinte. Vamos agora para a loja. 7 de setembro, número 301. Não dá tempo de sair do trabalho. Agora abre no sábado, é tranquilo. Mas já reserva o carro para você. 981 90 0158. Liga agora. Manda a mensagem agora. Aliás, eles já podem ir aprovando a ficha pelo WhatsApp. É disso que eu tô falando. Prêmios semi-novos. Chevrolet Priz. Olha que carro bonito, gente. Olha, uma cor bacana. Aquela conta VDS prata. Ele é modelo Max 1.0 Flex. Ano 2008. Uma pequena entrada de quanto? Quanto? 3 mil só de entrada? E aí eu pergunto. Dá para parcelar no cartão de crédito? Claro que dá. Eu posso pegar o cartão do rovô, da mamãe, do titio. Juntar todo mundo. E essa entrada vai ficar numa boa. E parcelinhas de quanto? 559. Assustou, né? 559 assusta porque é muito baixa a parcela. Um Prisma lindo como esse. Prisma Max. Ano 2008. 1.0 Flex. Com entrada de 3 mil reais. Que pode ser parcelada. E mensais de 559. Então faz o seguinte. Você assentou agora. Porque realmente assusta uma oferta como essa, né? É bacana demais. Então levanta correndo. Ou então já pega o seu celular. Manda a mensagem. 981 90 0158. Vai mandar a mensagem. Dizer. Eu quero esse carro. Ele vai ser meu. E será com certeza. Porque nós estamos falando de premium semi-novos. Aqui o sonho vira realidade. Olha esse Corsa. Chevrolet Corsa 1.4 Flex. Ano 2011. É o Max. Modelo Max. Diferenciado. Pequena entrada e parcelinhas de quanto? 699. É isso mesmo? 699 de parcela. Se você tem um carro, uma moto. Traga pra cá. Serão bem avaliados. E aí fica melhor ainda a condição pra você levar esse carro. É hora de trocar o seu carro. É hora de ter o seu primeiro carro. Com a premium semi-novos. É um Chevrolet Corsa lindo. Pra família. Pra ficar numa boa. Gostou? Eu sei que você gostou desse carro. Então vou fazer o seguinte. Vem pra loja. 7 de setembro. Número 301. É bem no centro. É bem no centro. Mas não confunda as lojas não. Tá marcado lá. Premium semi-novos. Pra ficar mais tranquilo. Já ir reservando. Já manda a documentação. Pra aprovação. Pelo WhatsApp. 15981 90 0158. Faz. Faz um bom negócio. Com a premium semi-novos. Com a premium semi-novos. A BV apresenta o Hiper Saudão Meu Carro Novo. É a primeira oportunidade do ano para a sua próxima conquista. Aproveite. Taxas a partir de 0,80% ao mês. E com a opção. Contrate o seguro alto e o seguro garantia motor e câmbio por um ano. Não perca. É somente até o dia 7 de abril. Acesse meucarronovo.com.br barra hipersaudão ou procure uma loja identificada. Apoio BV e Meu Carro Novo. Eu tava falando sobre você com as meninas. O artigo no horário da escola é a coisa mais engraçada que eu já li. Nossa, é incrível. De onde você tirou aquela ideia? Ah, eu não sei. Veio da minha cabeça. Nós temos muito mais coisas em comum do que diferenças. Além disso, as diferenças são boas. Todos temos tamanhos, cores e qualidades diferentes. O mundo melhor começa com respeito pelo próximo. Vamos nos unir. Bullying é inaceitável. Saiba mais e assine o compromisso em chegadebullying.com.br. Ah, é aquele escudo. Eu gosto. Eu adoro desenhar. Eu sempre sonhei em ser mãe. E daí, quando a gente pegava o resultado do exame, era negativo. E pra mim, assim, doía muito. Porque era algo que eu desejava demais. Era algo que faltava pra completar a gente realmente, né? Sentamos, amadurecemos bem a ideia. E chegamos à conclusão de que a gente ia buscar a adoção. Quando a psicóloga falou, ela vai entrar. Nós dois, um segurou no outro e foi assim a maior emoção que eu já tive até hoje. Ela entrou correndo e pulou no meu colo. Porque ela também, pra ela, ela tava começando uma vida nova. Hoje, a Marjorie é a nossa vida. A gente, tudo o que faz é pensando nela, é pra ela, é tudo a ela. Você é o melhor presente de alguém. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento. Para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja pra quem for, seja um doador. Procure um hemocentro mais próximo. Rua 7 de setembro, 328. O que é que você encontra? Encontra a Auto 7 Class. É claro, essa loja é incrível, com mais de 500 carros esperando por você. Sempre tem o carro que você procura no preço que cabe no seu bolso. E tem preços mais que especiais, que eu sei que você vai gostar, viu? Agora, se o seu problema é horário, é dia da semana, não tem tempo, relaxa. Domingão até as 13, eles estão esperando por você. Com um cafezinho quentinho e estacionamento na porta. Aí ficou bom demais, não é? E melhora ainda os carros que eu vou te mostrar agora. Vem comigo. Você que precisa de uma picape para o trabalho, está aqui, uma Estrada Working 2016 para você. E está bonita e vale a pena. Bancos em couro, comando no volante, tudo de bom esse carro. Gente, ela é cabine dupla, 2016, 1.4, completinha e ainda com baixíssima quilometragem. Pronta para o trabalho e também para o passeio, com uma condição especial para produtor rural. Olha só, tem condições especiais, produtor rural, aqui na Autoset Class. Está curioso para saber? Chama no WhatsApp 981-888-449. Tem o nosso telefone fixo também, 3412-2222. E o carro está aqui, está esperando por você. Não demora, hein? Pensa no sedã maravilhoso, elegantérrimo e ainda com aquele motor top que você procura. Tudo isso você tem nesse Azera lindíssimo. Gente, presta atenção que é um carro dos sonhos. É uma Azera GLS 3.0, é um V6, aquele motor super para você, 2014, viu? Completinho, bancos em couro, automático, tem multimídia, ajuste elétrico dos bancos, aquecedor dos bancos e volante. Olha só quanto conforto, gente! Que show esse carro e ainda com baixíssima quilometragem. E o preço? Abaixa da tabela FIP. Relaxa, chama no WhatsApp aí, 981-888-449. Tem o fixo 3412-2222. Começa a negociar da sua casa. E esse lindão aqui pode ser seu. Peugeot 208 zerinho. É isso mesmo, zero quilômetro esperando por você aqui na Auto 7 Class. Dá uma olhada no carro, gente. É modelo Active 1.6, completíssimo, automático, abaixo da tabela FIP. Olha só, ficou curioso, hein? Quer conferir? Então, ó, liga aí, 3412-2222. Tem o WhatsApp também, 981-888-449. Peugeot zerinho, lindo, esperando por você. É claro que tá aqui na Auto 7 Class. Vem pra cá, então, que o seu carro tá esperando por você. Porque aqui na Auto 7 tem, com certeza, o carro que você procura. Dá uma ligadinha aí no 3412-2222. Tem uma equipe de mais de 20 pessoas prontinhas pra te atender e fazer o melhor negócio pra você. Porque aqui na Auto 7 você já sabe, garantia de bom negócio. Você que não tem tempo durante semana, domingão, até as 13 horas, eles estão te esperando. E aqui sempre tem também aquele cafezinho quentinho, o estacionamento na porta. Tudo pra sua comodidade, pra você trocar de carro. Agora é Auto 7 Class. Garantia de bom negócio. Avenida Washington, Luiz 1900. Que é a que você encontra? My Lask Multimarcas. Mas essa loja é incrível, tem quase 50 anos de tradição, com carros impecáveis, que você pode comprar tranquilamente, que não vai ter dor de cabeça. É uma Lask, é top. E eu vou te mostrar alguns carros que você vai encontrar chegando aqui. Sua carro, ó, que leve. Vem. Pensa em carro bonito, espaçoso. Tá aqui pra você um Honda HR-V maravilhoso EX-L 2016. Único dono, completíssima, a versão top, gente. Top de linha mesmo, com todos os opcionais disponíveis, todas as revisões feitas em concessionária. É automático, tem banco de couro, não tem o que não tem. É aquela que eu sempre digo, não tem o que não tem, porque o carro é mais que completo. E apenas 33 mil quilômetros rodados ainda por cima. Carro zeradíssimo, estado de novo o veículo, sem nenhum detalhe. Se você tá curioso pra saber o valor, ó, vem pessoalmente aqui na Avenida Austin Wings 1900. Ou liga, 33-67-3020. E o pessoal vai te dar mais detalhes, olha, e muita pena. E dá uma olhadinha nessa Taveiro, uma Taveiro Cross 2018, que tá aqui na My Lask te esperando. Bonitona, hein, gente? Cabine dupla, único dono, tá com garantia de fábrica ainda. Versão top de linha, com todos os opcionais disponíveis. Simplesmente impecável. E ainda tem desconto pra você nessa caminhonete. Aí você gostou, hein? Tem desconto? Aí gostei, aí eu vou aí. Então vem pra cá, Avenida Austin Wings 1900. Eu endereço pra você de 71 mil por 69,800. Oferta imperdível. Bora agora de Prisma. Dá uma olhadinha nesse Prisma 2018. O carro tá novo, gente. Muito bonito mesmo. O modelo LTZ 1.4. É mecânico, único dono. Tá com garantia de fábrica ainda. É completíssimo. Tem mídia MyLink. Tá com apenas 17 mil quilômetros rodados. Como eu falei, estado de novo. E é claro que tem desconto pra você que na My Lask sempre tem desconto. Quer saber qual o valor? De 56 por 54,800. Curtiu bem que é My Lask. Mais um carro incrível pra você. Kia Sportage. Foi sendo um carro espaçoso, gostoso pra viajar. Curti ótimos momentos com a família, com os amigos. Kia Sportage EX 2015. Único dono. Tá com apenas 73 mil quilômetros rodados. Versão top de linha com teto duplo, gente. E tem oito airbags que estão entrando na sua segurança. Bancos em couro, farol de xenão, chave presencial, multimídia. Multimídia e tudo mais que você merece com garantia de fábrica. Veículo em excepcional estado de conservação. E ainda tem desconto? É claro que tem desconto. De 87 mil por 85,800. Um super preço pra você. Mais um sedã bacana. Sedã luxuoso. Tô falando, é claro, de Corolla. Corolla da Toyota XVI 2015. Automático completasso. Com apenas 68 mil quilômetros rodados. O veículo em estado de conservação zero, gente. Zero, zero, zeradinho. Uma graça revisada, higienizado, periciado. E ainda numa super oferta pro TVR Auto pra essa semana aqui, ó. Tem que falar que assistiu no TVR Auto, hein? Descontão pra você. De 72 por 69,800. Curtiu, não é mesmo? Então vem, confere de perto, né, Lasky? Então agora é só você vir conhecer de perto o seu carro. Na Avenida Washington Luiz, 1900. Tem o telefone 3387-3020. MyLask Multimarcas. Qualidade, tradição, sempre com você. Quer comprar um carro e tá pensando se dá? Na Exclusive, é claro que dá. Tá sem grana agora pra pagar? É pra já. Veículos com zero de entrada e a primeira parcela só daqui a 60 dias. Quer pagar um pouquinho por mês? É pra já. Veículos com entrada de mil reais e parcelas a partir de 499. Quer facilidade pra pagar? É pra já. Veículos com entrada em até 12 vezes e financiamento em até 60 meses. E mais, crédito aprovado na hora e financiamento especial para aposentados, pensionistas e autônomos. Não espere mais. Operação é pra já. Exclusive automóveis. Tudo pra você fazer o melhor negócio e sair de carro novo agora. Confira nossas ofertas. Pra que esperar se você pode comprar seu carro novo agora? Operação é pra já. Rolando aqui na Exclusive. Pra você não perder a chance de trocar de carro nesse momento. Quer ter uma ideia do que você vai ver chegando nessa loja? Porque são muitos carros. E olha, além disso, da visão dos carros que você vai ter chegando aqui, posso te adiantar o seguinte. Tem carro com zero de entrada, tem parcelas a partir de 499 e ainda você começa a pagar só daqui a 60 dias. Tudo isso é operação é pra já pra você. Então vem comigo. Pensa no CD bonito, bacana e aquele motor que você pode confiar. Tô falando de Toyota, tô falando de Corolla. E esse daqui é um XEI 2.0 automático, bancos em couro, tem comando no volante, carro completinho. Gente, dá uma olhada por dentro como tá bonito. Baixíssima quilometragem ainda, viu? E segundo dono, precinho especialíssimo. Entrada e parcelas de 899. Gostou? Quer começar a negociar a sua casa? Chama o Maurício no WhatsApp aí através do número que eu vou passar pra você agora. Que é o 998151269, exclusivo, é claro que dá. Você tá à procura de um C3? Que tal, ó? Dá uma olhadinha. Esse trem C3 lindão, completo e com baixa quilometragem. Em 2013, aqui no exclusivo, esperando por você, gente. Ó, é um automático, completaço, com aquele preço mais especial pra você. Aquela entradinha e parcelas de 799, viu? Tá bonito por dentro, tá bonito por fora. Bancos em couro, com detalhe todo especial, automático, carro de primeira, gente. Então, ó, vem pra cá que tá na exclusiva aqui. É claro que dá. E tem Etis aqui na exclusiva pra você. Dá uma olhadinha que o carro tá muito bonito. Um, dois mil e 17. Um, um ponto três. Completasso. Automático. Comando no volante. Dá uma olhadinha, gente. Carro bacana, viu? E aquele preço mais que especial. Uma entrada e parcelas de 899. A gente tá falando de um Etio Sedan bonitão. Olha só. Bonito por dentro, bonito por fora. Tá aqui esperando por você na exclusiva. É claro que dá. Operação é pra já. É aqui na exclusiva pra você trocar de carro agora. E tem aqui agora um Uno bem bacana, gente. Olha só que é um 2016. Baixa quilometragem. Completinho. E aquele precinho mais que especial pra você. Entrada e parcelinhas de 599 nesse Uno Vivace lindão. Agora você gostou, não gostou? Então venha, conheça de perto porque vale a pena. Um Uno bacana pra você. E outra, você pode comprar sem entrada. É, esse carro você pode também comprar sem entrada. Aqui é um lugar que dá negócio e com certeza a operação é pra já. É pra já pra você trocar de carro porque aqui é claro que dá. Mais um carro que você pode comprar sem entrada. É o caso desse Celta 2011, tá? É um Celta Life 2011. Sem entrada. Parcelinhas de 599 reais. Curtiu? Vem que a operação é pra já. É pra já pra você trocar de carro nesse momento. Não adiar mais aquela ideia de trocar de carro. Aqui no Exclusivo você sabe que eles fazem tudo pra você poder trocar de carro agora. Operação é pra já. É na Exclusivo. Já escolheu seu carro? Com Operação é pra já. É claro que dá pra você trocar de carro agora. Chama o Maurício aí no WhatsApp e comece a negociar da sua casa. Através do número 99815 1269. Faz sim, hein? 99815 1269. E a Exclusivo está em dois endereços. Confira. Exclusivo automóveis em Sorocaba e Itú. A BV apresenta o Hiper Saudão Meu Carro Novo. É a primeira oportunidade do ano para a sua próxima conquista. Aproveite. Taxas a partir de 0,80% ao mês. E como opção, contrate o seguro alto e o seguro garantia motor e câmbio por um ano. Não perca. É somente até o dia 7 de abril. Acesse meucarronovo.com.br Barra hipersaldão ou procure uma loja identificada. Apoio BV e Meu Carro Novo. Apoio BV e Meu Carro Novo. Apoio BV e Meu Carro Novo. Amém. 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 Auto 7354 está com o carro que você está procurando. Quer conferir? Senta no sofá, aguenta aí, que eu tenho certeza que você vai gostar dos carros que eu vou te mostrar. Tem um site também, entra lá, autosetveículos.com.br. Vem comigo que eu vou te mostrar muito esse carro. E para quem está procurando uma picape compacta, que tal uma Staveiro Cross 2013? Isso aqui está bonito, hein, gente? Bancos em couro conservadaça. Está aqui esperando por você na Auto 7354. É top de linha, com volante multifuncional. E você que está preocupado aí, como é que vai fazer, como é que vai ser o negócio? O pessoal aceita o seu veículo na troca. Olha só, para facilitar a vida para você. E é claro, as melhores condições, aquele precinho que cabe no seu bolso, tudo isso você encontra aqui na Auto 7354. Então não demora, vem conferir de perto. E você que está procurando Sandero, Sandero, uma cor lindíssima, champanhe, gente? Dá uma conferida aí, que eu sei que você vai gostar. Essa daqui é 1.6 2013. Completíssima! Olha que carro bacana, compacto. Você vai gostar da cor e também da conservação desse carro, que está legal, viu? A entrada pequenininha e as parcelas de R$ 5,99. Entrada e parcelas de R$ 5,99 nesse Sandero bacana aqui, ó. Só falta você aqui na loja, hein? Só procura de um carro espaçoso para a família, único dono, conservadíssimo. Que tal uma ideia Adventure? Gente, dá uma olhadinha, está muito bacana. É uma 2014, cor bonita também. E olha, está numa condição super especial. Se você está curioso, já vou te passar o WhatsApp para você chamar aí e pedir mais detalhes, tá? 991-754-684. Anota! 991-754-684. Essa ideia é linda. E você merece um carro bacana, um carro bem conservado. Ele está aqui, então vem para cá. Você que está à procura de um sedã, num ótimo custo-benefício, num precinho que cabe no seu bolso. Esse Honda Civic, eu vou te falar que é o seu número, gente. Está bacana. Bancos em couro, é um Honda Civic 2006 impecável. Uma oportunidade única para você adquirir um sedã legal. É claro que está aqui esperando por você na Auto 7354. Se você gostou, chama no WhatsApp. 991-754-684. Ou vem até aqui a rua 7 de setembro e conheça de perto, porque sempre vale a pena, né, gente? Vem. Dá à procura de um Uno, um carro compacto, econômico. É claro que você encontra também aqui na Auto 7354. Uno Vivace. Gente, dá uma olhadinha que ele está bacana. 2014. Pequena entrada e parcelinhas de R$ 599. É um carro bacana para você ter no dia a dia, para você não gastar muito de combustível. E é um carro confortável também. E está aqui, né? Está esperando por você. Não demora. Prontinho? Já escolheu o seu carro? Então chama no WhatsApp, já pede para reservar, fala que você está vindo para conhecer o carro de perto. Olha aí, anota aí. 991-754-684. 991-754-684. É aqui na rua 7 de setembro, 354. Que fica a Auto 7354. Só falta você aqui. Estou te esperando. Chegou a hora de falar da Premium Semi-Novos. Tem carro sem entrada, com entrada pequenininha, parcela lá embaixo, aceita o seu carro ou moto. Serão bem avaliados na troca por um Semi-Novo de qualidade. Afinal, estamos falando de Premium Semi-Novos. Mas não confunda as lojas. É na 7 de setembro, número 301. E tem WhatsApp para mandar mensagem agora. 15-9-81-90-0158. Hora de oferta. Olha esse Ford Ka, minha gente. Que carro lindo. Um Ford Ka preto bonito 1.0 Flex, ano 2012. Está bacana esse carro, hein, gente? Vai olhando aí. É o carro sem entrada. É o carro sem entrada que você procura. E a parcela que cabe no seu bolso, 599. Vou repetir. Parcela de 599 nesse Ford Ka sem entrada. Tem que correr. Tem que correr para a loja. Vai vender rápido. Ou então manda mensagem e diga, reserva esse Ford Ka para mim. 9-81-90-0158. É a Premium Semi-Novos. Fiat Uno. Fiat Uno é um carro clássico bacana. Esse aqui é o modelo Whey. Uno. O Whey é Flex 1.0, ano 2015. Está bem conservado esse carro. Aí você me diz, mas eu não tenho dinheiro para dar entrada. Então, meu amigo, minha amiga, aí vai a boa notícia. Esse carro está sem entrada. É isso mesmo. O carro sem entrada. O carro que você sonha em ter. Então, agora é hora de realizar. Dá até para trabalhar com o aplicativo com ele. Ganhar uma grana extra. Carro sem entrada. Fiat Uno. O Whey é Flex 1.0. Econômico esse carro. Então, faz o seguinte. Vai mandar mensagem agora para a loja ou vai direto para lá. Na 7 de setembro, número 301. Olha bem na faixada. Premium Semi-Novos. Quer WhatsApp? Vou passar. 9-81-90-0158. Liga, manda mensagem e informe-se. Porque nessa condição vai vender bem, bem rápido. Volkswagen Gol. Ah, esse aqui é o Power 1.6. É potência para você. Olha que carro lindo. 2006 Flex. É o carro quatro portas. É aquele Gol City. Um modelo diferente. E ele está sem entrada. O quê? Sem entrada? Sem entrada. E as mensais? Carimba e mensais de 699. Parcelinhas de 699. Nesse Gol. É o carro que você estava querendo. É o carro para você deixar bonito, incrementado. Colocar a roda, o som. Sair e curtir com os amigos. Ou então, é o seu primeiro carro. Você, mulher, que quer o primeiro carro. O Gol é o carro para a família toda. É quatro portas. Está bonito, não é? Gostou dele. Então, faz o seguinte. Manda mensagem agora. Entre em contato no 1598190158. Pode conferir também na internet. premiumserinovos.com.br. Esse aqui é um Chevrolet Prisma. Olha que carro bonito. Prata. Prata é uma condomita. Não envelhece. E esse modelo desse Prisma é aquele top, topzera mesmo. LTZ. É 2014. É um carro novo, gente. 2014. Está bem conservado. É o LTZ modelo dele. Chevrolet Prisma. Gostou desse carro? Que eu sei que você gostou. Está olhando. Tem um amigo que gosta? Está vendo essa imagem agora aí na internet, no Instagram, no Facebook? Ou alguém mandou para você pelo WhatsApp? Então, já marca um amigo. Manda para um conhecido seu que está procurando um carro bacana. É a premiums semi-novos. Preço imbatível. Condição especial para você. Levar esse Prisma. 2014. Modelo LTZ. Está bonito, hein? Esse vai vender rápido. Corre! Honda Fit. Que carro lindo. Honda Fit. Branco. Bonito. 2014. Imponente. Afinal, é um carro com a tecnologia japonesa. Carro que não dá trabalho para ninguém, gente. Por quê? Porque é um Honda Fit. É 2014. Está novo, novo esse carro. Olha só por dentro. Olha que carro lindo. O preço está muito bom. Preço muito bom. Quer conferir? Manda uma mensagem agora. 15981900158. Diga, eu vi o vídeo. Estava lá. Mostrando um Honda Fit eu quero para mim. E ele vai ser seu. Ele vai ser seu. Então, não perde tempo e vai fechar negócio agora com a premiums semi-novos. Olha esse Fox. Carro alto, bonito, bacana. Volkswagen Fox. Ano 2012. 1.0 Flex. É econômico esse carro. Com uma pequena entrada. E parcelinhas de... O quê? Só isso de parcela? 659? Uma pequena entrada dá para parcelar no cartão de crédito. E a parcelinha de 659. É um carro 2012. É um Fox. Volkswagen Fox. Está bonito esse carro, hein? Gostou? Preto, bacana. Vai fazer sucesso. Se você é solteiro, é bacana. Se você é casado, tem família, é espaçoso também. É um carro econômico. Então, vale a pena levar. Porque parcelinha de 659 num Fox como esse, você só encontra na premiums semi-novos. Manda mensagem agora, hein? Estamos esperando você. 9, 81, 90, 0, 158. Ou então, venha direto para 7 de setembro, número 301 no centro, em Sonocaba. Esse carro vai ser seu. É o Fox que você sonha? Vem. Vem realizar. O Volkswagen Polo é um carro clássico, gente. Completinho, flex. Ele é 1.6, é potência. É ano 2013. Um Polo. O Polo é um carro sensacional. E esse está lindo, lindo. Bem conservado. Uma pequena entrada e parcelinhas de 699. É a parcela que você procurava, não é verdade? Está procurando parcela baixa? É na Premium. 699 de parcela no Volkswagen Polo. É, vou repetir. 1.6, completinho, flex. Ano 2013. Tá bom, hein? Tá boa a condição desse carro. Ele tá bonito. Então, o que acontece? Vai vender rápido. Vai vender muito rápido. Então, tem que correr agora. Ou marca o amigo. Marca as pessoas da família. Eu quero esse Polo. Ele vai ser meu. E ele, com certeza, será seu. Porque estamos falando da Premium, semi-novos. Boa condição. Tem uma moto? Traga. Tem um carro? Traga. Serão bem avaliados para você sair da loja com esse Polo incrível. Fiat Uno. Olha esse carro, gente. Fiat Uno. Muito bonito, hein? Que bacana. 2015. Novo, novo. Não, não. O que é isso? Tá errado aqui, gente. Tá errado. Sem entrada. Esse carro tá sem entrada. Eu posso falar isso nessa propaganda? Eu vou falar, hein? Carro sem entrada, gente. Fiat Uno sem entrada. E parcelinha de R$ 699. R$ 699 de parcela para curtir com a família, com os amigos, para ficar numa boa. Porque é um Fiat Uno 1.0 Flex. Tá bacana demais esse carro. Olha que lindo. Prata. É demais. Ó, fazer o seguinte. Vamos agora para a loja. 7 de setembro, número 301. Não dá tempo de sair do trabalho. Agora, abre no sábado, é tranquilo. Mas já reserva o carro para você. 9-81-90-0158. Liga agora. Manda a mensagem agora. Aliás, eles já podem ir aprovando a ficha pelo WhatsApp. É disso que eu tô falando. Prêmios semi-novos. Chevrolet Priz. Olha que carro bonito, gente. Olha, uma cor bacana. Aquela cor do VLS Prata. E ele é modelo Max 1.0 Flex. Ano 2008, uma pequena entrada de quanto? Quanto? 3 mil só de entrada? E aí eu pergunto. Dá para parcelar no cartão de crédito? Claro que dá. Eu posso pegar o cartão do vovô, da mamãe, do titio, juntar todo mundo. E essa entrada vai ficar numa boa. E parcelinhas de quanto? 559. Assustou, né? 559 assusta porque é muito baixa a parcela. Um Prisma lindo como esse. Prisma Max. Ano 2008 1.0 Flex. Com entrada de 3 mil reais que pode ser parcelada. E mensagem de 559. Então faz o seguinte. Você sentou agora porque realmente assusta uma oferta como essa, né? É bacana demais. Então levanta correndo. Ou então já pega o seu celular. Manda a mensagem. 981 90 0158. Vai mandar a mensagem dizer. Eu quero esse carro. Ele vai ser meu. E será com certeza. Porque nós estamos falando de premium semi-novos. Aqui o sonho vira realidade. Olha esse Corsa. Essa Chevrolet Corsa 1.4 Flex ano 2011. É o Max. Modelo Max diferenciado. Pequena entrada e parcelinhas de quanto? 699. É isso mesmo? 699 de parcela. Se você tem um carro, uma moto, traga pra cá. Serão bem avaliados. E aí fica melhor ainda a condição pra você levar esse carro. É hora de trocar o seu carro. É hora de ter o seu primeiro carro com a premium semi-novos. É um Chevrolet Corsa lindo pra família. Pra ficar numa boa. Gostou? Eu sei que você gostou desse carro. Então vamos fazer o seguinte. Vem pra loja. 7 de setembro, número 301. É bem no centro, mas não confunda as lojas, não. Tá marcado lá. Premium semi-novos. Pra ficar mais tranquilo, já ir reservando. Já manda a documentação pra aprovação. Pelo WhatsApp. 15 981 90 0158. Faz. Faz um bom negócio com a premium semi-novos. Rua 7 de setembro, 328. O que é que você encontra? Encontra a Auto 7 Class. É claro, essa loja é incrível, com mais de 500 carros esperando por você. Sempre tem o carro que você procura no preço que cabe no seu bolso. E tem preços mais que especiais que eu sei que você vai gostar. Agora, se o seu problema é horário, é dia da semana, não tem tempo, relaxa. Domingão até as 13, eles estão esperando por você. Com um cafezinho quentinho e estacionamento na porta. Aí ficou bom demais, não é? E melhor ainda, os carros que eu vou te mostrar agora. Vem comigo. Você que precisa de uma picape pro trabalho, tá aqui ó, uma Estrada Working 2016 pra você. E tá bonita e vale a pena. Bancos em couro, comando no volante, tudo de bom esse carro. Gente, ela é cabine dupla, 2016 1.4, completinha e ainda com baixíssima quilometragem, hein? Pronta pro trabalho e também para o passeio com uma condição especial pra produtor rural. Olha só, tem condições especiais pro produtor rural aqui na Autoset Class. Tá curioso pra saber? Chama no WhatsApp 981-888-449. Tem o nosso telefone fixo também, 3412-2222. E o carro tá aqui, tá esperando por você. Não demora, hein? Pensa no sedã maravilhoso, elegantérrimo e ainda com aquele motor top que você procura. Tudo isso você tem nesse Azera, lindíssimo. Gente, presta atenção que é um carro dos sonhos. É uma Azera GLS 3.0, é um V6, aquele motor super pra você. 2014, viu? Completinho. Bancos em couro, automático, tem multimídia, ajuste elétrico dos bancos, aquecedor dos bancos e volante. Olha só quanto conforto, gente. Que show esse carro e ainda com baixíssima quilometragem. E o preço? Abaixa da tabela FIP. Relaxa, chama no WhatsApp aí. 981-888-449. Tem o fixo 3412-2222. Começa a negociar da sua casa. E esse lindão aqui pode ser seu. Peugeot 208, zerinho. É isso mesmo, zero quilômetro esperando por você aqui na Auto 7 Class. Dá uma olhada no carro, gente. É modelo Active 1.6, completíssimo, automático, abaixo da tabela FIP. Olha só, ficou curioso, hein? Quer conferir? Então, liga aí, 3412-2222. Tem o WhatsApp também, 981-888-449. Peugeot zerinho, lindo, esperando por você. É claro que tá aqui na Auto 7 Class. Vem pra cá, então, que o seu carro tá esperando por você. Porque aqui na Auto 7 tem com certeza o carro que você procura. Dá uma ligadinha aí no 3412-2222. Tem uma equipe de mais de 20 pessoas prontinhas pra te atender e fazer o melhor negócio pra você. Porque aqui na Auto 7 você já sabe, garantia de bom negócio. Você que não tem tempo durante a semana, domingão, até as 13 horas, eles estão te esperando. E é que sempre tem também aquele cafezinho quentinho, o estacionamento na porta, tudo pra sua comodidade, pra você trocar de carro. Agora é Auto 7 Class, garantia de bom negócio. A Avenida Washington Luiz 1900, que é a que você encontra na Elasque Multimarcas. Essa loja é incrível, tem quase 50 anos de tradição, com carros impecáveis, que você pode comprar tranquilamente, que não vai ter dor de cabeça. A Elasque é top. E eu vou te mostrar alguns carros que você vai encontrar chegando aqui. Sua carro, ó, que leve. Vem. Pensa em carro bonito, espaçoso. Tá aqui pra você um Honda HR-V maravilhoso EX-L 2016. O único dono, completíssima, a versão top, gente. Top de linha mesmo, com todos os opcionais disponíveis, todas as revisões feitas em concessionária. É automático, tem banco de couro, não tem o que não tem. É aquela que eu sempre digo, não tem o que não tem, porque o carro é mais que completo e apenas 33 mil quilômetros rodados ainda por cima. Carro zeradíssimo, estado de novo o veículo, sem nenhum detalhe. Se você tá curioso pra saber o valor, ó, vem pessoalmente aqui na Avenida Austin Wings 1900 ou liga a 33-67-3020 e o pessoal vai te dar mais detalhes ali, muito a pena. E dá uma olhadinha nessa Taveiro, uma Taveiro Cross 2018, que tá aqui na Elasque te esperando. Bonitona, hein, gente? Cabine dupla, único dono, tá com garantia de fábrica ainda, versão top de linha, com todos os opcionais disponíveis. Simplesmente impecável e ainda tem desconto pra você nessa caminhonete. Aí você gostou, hein? Tem desconto? Aí gostei, aí eu vou aí. Então vem pra cá, Avenida Austin Wings 1900, o endereço pra você de 71 mil por 69,800. Oferta imperdível. Bora agora de Prisma. Dá uma olhadinha nesse Prisma 2018. O carro tá novo, gente. Muito bonito mesmo, modelo LTZ 1.4, é mecânico, único dono. Tá com garantia de fábrica ainda, é completíssimo. Tem mídia MyLink, tá com apenas 17 mil quilômetros rodados, como eu falei, estado de novo. E é claro que tem desconto pra você que na Elasque sempre tem desconto. Quer saber qual o valor? De 56 por 54,800, curtiu? Vem que é a MyLasque. Mais um carro incrível pra você, Kia Sportage. Pensa num carro espaçoso, gostoso pra viajar, curtir ótimos momentos com a família, com os amigos. Kia Sportage EX 2015, único dono, tá com apenas 73 mil quilômetros rodados, versão top de linha com teto duplo, gente. E tem 8 airbags, pensando na sua segurança, bancos em couro, farol de xenão, chave presencial, multimídia e tudo mais que você merece com garantia de fábrica. Veículo em excepcional estado de conservação. E ainda tem desconto? É claro que tem desconto. De 87 mil por 85,800. Um super preço pra você. Mais um sedã bacana, sedã luxuoso. Tô falando, é claro, de Corolla. Corolla da Toyota XVI 2015, automático completasso, com apenas 68 mil quilômetros rodados. O veículo em estado de conservação zero, gente. Zero, zero, zeradinho. Uma graça revisada, higienizado, periciado. E ainda numa super oferta pro TVR Auto pra essa semana aqui, ó. Tem que falar que assistiu no TVR Auto, hein? Descontão pra você de 72 por 69,800. Curtiu, não é mesmo? Então vem, confere de perto a Mylaski. Então agora é só você vir conhecer de perto o seu carro. Na Avenida Washington Luiz, 1900, tem o telefone 3327 3020. Mylaski Multimarcas. Qualidade, tradição, sempre com você. E chegamos ao final do TVR Auto. Pra você de toda a região, curtiu? Então avisa todo mundo. O TVR Auto é exibido aqui na TVR todos os dias pra você. Em horários de manhã às 9 da manhã, às 2 da tarde e também à meia-noite. Se você gosta do setor automotivo, tem alguém que tá procurando um carro ou serviços? Então assista o TVR Auto. Aliás, estamos nas redes sociais. Facebook, Instagram. Siga, curta o nosso programa. E até o próximo TVR Auto. E até o próximo TVR Auto.